Desse amor sou mais uma vítima Ele me tem desde o primeiro dia Nosso encontro já se aproxima Eu posso te ouvir, chamar meu nome Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou Sim, eu quero ser essa peça que funciona Até o teu sonho se realizar No silêncio Eu sinto a tua brisa E quando eu penso em ti Tua mão me acaricia Vem de dentro Cada cor desse jardim Desde que a luz nasceu Nada tão real pra mim Vou me deixar Levar como uma nuvem pelo vento e ver A terra passar Do alto é simples como deve ser Se eu quero ter Se eu quero ter Um coração ligado ao teu Pra que onde eu for Seja você em meu lugar Que das minhas feridas Que das minhas feridas Sai a poder pra curar Que cada hora perdida Me lembre que não é pra eu parar Me lembre que não é pra eu parar Até que a casa esteja cheia Até que o teu reino vem E que cada coisa esteja em seu lugar E que cada coisa esteja em seu lugar Como o Pai sonhou Toda terra cheia dessa glória Desse amor Sou mais uma vítima Ele me tem Desde o primeiro dia Nosso encontro Já se aproxima Eu posso te ouvir Chamar meu nome Vou me deitar E com os olhos percorrer O caminho do sol Eu vejo correr Como alguém Que nunca se cansou Se eu quero ser Essa peça que funciona Até o teu sonho se realizar E das minhas feridas Sai a poder pra curar Que cada hora perdida Me lembre que não é pra eu parar Até que a casa esteja cheia Até que o teu reino vem E que cada coisa esteja em seu lugar Como o Pai sonhou Toda terra cheia da sua glória Mas está com os dois Que cada coisa esteja em сво removal Tem que Se eu quero ser Pai sonido Amém.